O que é a minha escada? O que é? 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 Então, se o que é muito bem, o que significa que o botão já está se tornando. Agora, o novo produto é que o botão está se tornando. E se o botão está se tornando, o botão está se tornando. Ok? Então, o que é o próprio chão? Você vê que o chão não está em um problema. O grupo não está no centro. Então, o que acontece quando tem descobertura? Em vez de descobertura, o dia vai descobertura? Então, cada mês, uma semana, durante a operação, se deixando de descobertura? Como você consegue ver se ACCO? Porque por mês, quando se descobertura, o dia vai descobertura? Esta vez de descobertura? O dia se está fazendo? Sim, eu quero agradecer a todos vocês. Ok, então você pode fazer isso, quando você tem a pressão, eu vou fazer isso. Ok. Então, o óleo de gelo 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 de gelo. Quando ele está rodando, ele deve ser difícil. Então, você pode manter 2,000 horas de operação para o dia a hora? Então, você pode manter 2,000 horas de operação para o dia a hora? Então, você pode manter 2,000 horas de operação para o dia a hora 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 de operação. Então, você pode manter 2,000 horas de operação para o dia a hora 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 de operação. Então, você pode manter 1,000 horas de operação para o dia a hora de operação para o dia a hora de operação. Você já tem o link para mim para mim de uma dúvida. Quando o link para a equipe de mudanças, ela vai estar em casa. Aqui é o link para a equipe de mudanças. Sim, sim, sim A 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 B A A A A A A B A A A B A A A B A A A A B A A B A A B Quando o vídeo era o meu, o nível da é o nível da de alta Quando o vídeo foi de alta mistura, o homem é o nível da de alta Mas a ideia é que estou fazendo o problema 6 meses Mas de saúde é muito bom, mas de saúde é muito bom, mas de saúde é muito bom. Ele quer saber, por exemplo, sobre o oimento de saúde, que parece muito mais. Ele quer saber o motivo. Por exemplo, o modelo 700, 70, 70, 80, 85 litros, certo? Mas, depois de fazer o sistema, o óleo foi diminuído em 80 litros. Ok, às vezes não está perdido. Porque o óleo não pode desintegar, só assim. Tem que estar em algum lugar. Então, às vezes o óleo é que o óleo não vai derrubar. Então, quando você tem o óleo polo, se você não está instalado no pedal bin, por exemplo, você muda para o óleo, e colocá-lo para o óleo. Essa foto pode ser de volta. Então, quando o óleo desintegar, você vai ver o óleo. Quando o óleo desintegar, você vai ver o óleo. Por que? Porque o óleo, o óleo e a pipa, tudo vai para o óleo. Então, há algumas diferenças. Você quer dizer que o óleo desintegar, o óleo desintegar, o óleo desintegar, o óleo desintegar, tudo o óleo desintegar. Não, não. O óleo desintegar, o óleo desintegar. O óleo desintegar só por causa do óleo. Então, o óleo desintegar só porência quen不能 se escaper. Quando o óleo desintegar,20% de óleo desintegar só por dentro do óleo desintegar. O que é importante? Entendido? Ok, esse é o Gearspec. Eu não vou passar em detalhes. Porque geralmente, essa é a mentalidade, para ver e ver. Mas eu vou enviar essa informação depois da apresentação. Não quero ver e ver. 0.850 que faz Espec Father, Nุ dụner, Se legitimate Ocad gli mean Ocadle o primeiro é o que o que o que ele mostra o que ele mostra o que ele está no Ok, isso é o ói cooler. Então, para o ói cooler, por favor check the rotation of the fan. Para o ói cooler, por favor check the rotation of the fan, the motor. Como o ói cooler está funcionando? Just use a piece of paper put on the relator fan. The paper should be subbed in. Mình xin trao vòng quay của chuỗi kế hoạch là mát, xin trao lấy 1 tờ giói 1 đứa trước nữa, nó hút lại là đúng. Chứ còn trường xe máy motor là đã mình có chiều quay rồi. Ok, please check the filter auto check the filter, để dựng indicator diệu. Soil indicator, green, green, green. Bộ gốc dầu thì nó có 1 rồng hồ hiển thị là xanh màu đó. Ok. Ok. So, check the o ói cooler Temperature more than 65 degrees. Ok, sóil indicator... Check the o ói cooler Yes. The o ói temperature is higher than 65 degrees. Ok, the machine should stop. Então quando você começa a bateria, você deve estar em 30 minutos antes de começar a bateria. Antes de começar a bateria, você deve estar em 30 minutos antes de começar a bateria. 時間場 and a bateria. freinders... freinders... a bateria melhor para bateria. So during maintenance, make sure you use air pleasure to clean the fin. Ok, this is the indicator earlier on I was saying. So the temperature should be below 65 degrees. So if 65, slowly all you are seeing, the last case, all will start to spoil, bearing all will start to spoil. So make sure when it is above 65, you see air 65, better be able to stop. Never stop, please check the bearing using forever. So we have the indicator here. So if it is red, please change the filter. But the temperature should be in the water. The temperature should be in the water. The filter should be in the water. If it is red, the filter should be in the water. Then you can see the water. e aí em bom para a lei sãoroot Kara cette eu cruction mà áp suất ở ngoài 50 đến 43 đó thì cái đó là thấy cố nào đáp ứng được thấy 1.5 tôi đi 43 đó Nếu vượt trên 43 đó thì cái đề vire ra emREE em eub Brett nó prazo maarOW 43000as da não hưởng nữa mà Làm đ improve 5006 тр high Ele quer saber como ele conseguiu o parâmetro de pressura de 1,5,2,4 bar e se o pressura é sobre 4 bar, o que acontecerá? Ok, essa pressura geralmente é a vecação do óleo, a vecação do óleo. Ok, então quando você começar a palomir, normalmente a pressura é muito alta. A pressura é muito alta porque é muito duro para passar a pecação do óleo. Eu vei a pecação do óleo. Muito duro. Você quer dizer que a pressura descanse no óleo, o que é? Sim. Então quando você começar a pecação do óleo é muito duro. É muito duro para passar. Então a pressura é muito alta. Sim. Então quando pressura é muito alta, a pressura é muito alta e já se você viaja mais rápido. Então a pressura é muito mais fácil. Então a pressura normal pode dar uma pressura de 1,5,4 bar. Mas às vezes, nós também somos humanos, e o CPM também faz mal. Então às vezes, nós damos a pressura de 1,5,4 bar. O que é? A pressura de 1,5,4 bar. A pressura de 1,5,4 bar. A pressura de 1,5 bar. A pressura de 1,5 bar. Às vezes, sim. Ou seja, de 1,5 bar. Às vezes, documented a pressura de 1,5 bar. Então às vezes você pode ver muito alta pressura de 1,5 bar. Então quando a pressura de 1,5 bar é tão alto, ou seja, quando a pressura de 1,5 bar é muito alta, ou seja, quando a pressura de 1,5 bar é muito maior, Não há problema. Então, temos um sensor de fluxo aqui. Então, normalmente, se o fluxo não está funcionando, o máquina deve ser cortado. Então, isso é só de limão para ver a velocidade da água. Primeiro, a gente diz que a água é de 1.5 até 4.3, da água,ụ partes quede tanto, da 400 de fluxo atégate legal, a gente decadal empowering Frubic, da 400 de fluxo de fluxos que é mais autour de fluxo. e aí há um caso a dâm app vocês podem fazer o jogo, press release tem um caso a dâm app, a dâm app do CPI eles joguem o CPI tem dois dias e foi a dâm app o CPI tem um caso a dâm app onde que mais mais em e as são mais mais notificador também tem uma coisa aqui nós maternidade a ethanol agora deve 되고 vai lá tinta a que funciona too da de . o pessoal ... e 2 whether ya sua ONG Nogou 4 ou 3 o części PA án 6 ou 3 qualificar qualificar que 6 ou 3 mudança Por exemplo, quando eles começam o vídeo, normalmente o preço é 2, por exemplo, 5,3 ou 6,3, mas quando o preço é longo prazo, o preço ainda continua, 5 ou 6,3, o que acontece? O preço é, o preço e tira. Obscente, vamos ver o preço e envia-me. O tempo é a que se colocar o que é? É, ouro, 13 ou 11h da noite, temos a foto de 8 na tarde e formando, , depois backstando a foto e mostrando-nos. O que eles podem fazer, eles podem ter feito algo errado para o nosso próximo para o que eles começam ao longo prazo. Os dois que fazem parte de uma foto na descrição dele é, uma de um certo ponto aqui, Aqui em outra Live, lá em outra imagem aqui. Depois de tirar a cup com a brew, Às vezes a bypassing é chope, Porque você vê que o a قالar é safe. Então, aqui a chope, você não vê nenhuma caixa. A porta-poura, mas não caixa aqui, Então você precisa para queimar a caixa aqui. A basele tem o vídeo, Então quando você quiser abc ou rachar aqui, de 않았urar os versículos para a qualunização está conseguindo des Haribre Mas se ainda tiver, se o que tem essa cara arrow Alg有一 tempo não tem problema de explicar aí, talvez o giz é o sabor de licenses Algert тел criando não tem problema de explicar. d always is a cigar Então, o que você pode abrir o gato? Quando você abrir o gato, o pression vai diminuir. O gato vai diminuir. Sim, porque o gato não tem um pouco. Tem algum lugar em queira. Ok, o gato tem um pouco de líquido no espaço aqui. Assim, o gato também tem um pouco de líquido no espaço aqui. O gato tem um pouco de líquido no espaço aqui. O gato tem um pouco de líquido, tem um pouco mais e mais. Ok. Alguma pergunta? Sim, está aqui. O que é o que é o que é o que é? que isso acontece o fim, que eleva o volta ao diap, que eleva o tempo está em seguramente mas assim, como eleva, eleva o tempo está na quão vai cada vez mais ainda na quão vai mas de fato com a tranquilidade, mas essa tem mais de jeito você diz que sim E o tempoOU, porque eleva o tempo está na equipe é o tempo de volta, não é o tempo está na equipe, mas em seguido, vai na equipe de volta com a noite, você já está em seguido. E o tempo delante da, o tempo que avocam, eles não podem descarar os vão descarar os seus problemas e da forma de descarar os seus problemas então para o tempo vai descarar os seus problemas você quer saber se quando o gel na água se descarar Isso parece que é a stop, não é? Quanto tempo é a get-signal e a stop? Ok, isso é a flow switch. Isso é a temperature switch. Então, para o 7000-Series, todos os elétricos vão para a sub-panel. Esse sub-panel tem um mini-PLC, um controle. Então, se tiver algum problema de flow, se tiver um problema de flow, se tiver um problema de flow, não tem um problema de flow, ele vai gerar a signal e enviar para a mini-PLC, um controle de sub-panel. Então, esse sub-panel vai te dar um controle de você. Mas isso é um controle de control, certo? Para esse sub-panel, cada cpm de 7000-Series, vai ser disponível. Então, se tem outro que está, Ok, agora vamos para a manchalda. Agora vamos para a manchalda. Então há dois tipos de manchalda. Oil-dubligated manchalda e glic-dubligated. O que você pode ver aqui, o centro é sempre para a manchalda. O 2 é para a roloxhell. Ok, todos vocês, eu acho que vocês devem ter a glic-pump. Então, cada semana, vamos para a roloxhell aqui. Vamos para a roloxhell aqui. Vamos para a roloxhell. Vamos para a roloxhell. Vamos para a roloxhell. Ok, então vamos para a roloxhell, vamos para a roloxhell. Ok? Pump the grease from the side here Why? Because you don't want to mix with gas, contamination Pump through the nozzle There's one small nipple here Pump the grease through here Use the hand pump, pump So, why? Because we don't want it to mix with gas Second thing If you open the cover on top There's a regular remaining grease You put a new grease What happens is there's air trapped in between So, as the grease goes down and go down and go down Actually, the air will be the one going into the piping It looks like when we stop the machine We add the grease Put the grease manual inside the pump Not open the cover It looks like the air goes inside After the air goes inside the tube After the air goes inside the tube Not good, right? Ok Bình thường khi máy máy dừng Mình nên chăm mở Bàn tay vô Dưới nó có 1 cái nút Mình bơm mở bàn tay vô Họ nói không nên mở Nét để chăm mở Vì lượng không khí Nói chăm mở thì nó chỉ vô Vô trong hệ thống của mùng của mình luôn Điều đó không tốt Với 1 phần nó cũng là được Cánh sự xâm nhập vô loại đó trong phía vô mở Ok Điều đó là Với 1 phần nó cũng là được Tán sự xâm nhập vô loại đó trong phía vô mở Então, é muito difícil. Pumpir, pumpir, pumpir todos os 3 dias. E deixe o CPM saber, eles poupam o modelo. Qual é o modelo? Qual é o modelo? Algumas vezes, quando você muda... Algumas vezes, o cliente não gostaria de poupar o modelo. Todos os 2, 3 dias, eles poupam. Então, é muito tempo consumido. Eles não gostaria de poupar. Eles não gostaria de poupar. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. É um pão. Eles poupam. Eles poupam. Eles poupam. Eles poupam automaticamente. Eles poupam também. Eles poupam. Nos queira da, eles poupam um 301 centil. R preliminar do tipo degras. Deflator Ok, so the purpose is to take off the pit cone And spread it to the ninth base So you also have to spread the blue from the right road Go to the ninth road So when you adjust the gap here Maximum 6mm How to know whether visual eye inspection You will see thick material here If you want to adjust, open the screw here Push up the detector To see if the color of the smoke will change Your oil is fine Where the color of the smoke could change If the color of the smoke will change We need to adjust the blue from the bottom If you change the color of the light a tela para eu explicar uma'. tem a tela é sobre 30mm deっぷpão, que o sem será diferente, tenho... Já melhorou, então ele está ajustando mais 30mm, então a tela de noce inteiro, uma receita, bota dusa e advantage面. constante ozeixeiro não era orthigurgoige. Então a corpore kommunizou em o que五 Kardec vertigo que apologize? höreninhamente, é necessidade? isso aqui quer dizer que já se Ele disse que quando ele entrou o deflator, ele disse que ele disse que ele mandou 3 ou 4 mm, mas que ele mandou a press, ele não cai, Ok, tem dois coisas, o primeiro é a deflator, o segundo é o a wiper, o o o o a vipo não é só para o material de podes, Então, o material não vai, vai para dentro, e às vezes vai ficar aqui, não vai voltar aqui. Então, o ponto de vista é para puxar o material aqui. Entendeu? Isso é separado o defector e o weapon. O defector... O defector e o weapon é relacionado, certo? Relacionado, sim. Então, o defector é para puxar o material do lado 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 lado. Oitors... Então quando você sai tirada, cai shavee a norma do lado 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 está indo convinced do lado para Yanota. Então,osedo pelo menos gravid事 e o material vai fluir. O función do processo vai fluir antes. Então aikkada da peste fiber, é outra coisa que temos que dec Ar. Você quer dizer que se eles atrassem o deflector, mas também precisamos ver a viper, certo? Sim. E uma coisa, certo? E uma coisa é a viper. Não há muitas outras coisas. Então, a viper é o deflector. Você pode ver aqui. A viper não tem a viper. O deflector da tranghe do 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 deflector da trang Eu não vou fazer nada mais de vocês. Eu lhe deixo de ver. Quando eles se acertam, eles precisam de ver o que foi. Sim. Ou o outro? Ou o outro, não é mesmo o que eles... Muito mais! Você tem outras? Você tem uma... Você vai fazer um vídeo novo? Um vídeo novo. Nesse, o que é aqui? Nesse, o que é aqui? Ok. Mas você disse que a gente já está explicando a porta de uma delas. Do lado do lado da delas. Tem uma delas relacionada com o que não está explicando? Não sei. Mas você tem um para não? Ok. O que é a Wiper? A primeira coisa é a mesma coisa, a retirar o material da parte da direita, espalhar a direita para a direita, a face. Ok Se o seu Wiper já está prontado, veja que está prontado Tanto a esta Todos os materiais estão prontado em 3 minutos Então os materiais estão prontado, não tem mais de baixo Então, eu vou me segurar aqui Eu vou me ver aqui Por exemplo, eu falo que não tem o que é Então, o meu lado, o meu lado, o meu lado O meu lado, o meu lado para que você tenha conhecido para que você tenha conhecido que você tenha conhecido Agora, eu vou falar um Ele quer saber Por exemplo, o velho não quer dizer mas ele não quer dizer ele não quer dizer ele quer dizer exatamente o velho ele quer saber o velho ele quer saber o velho se você conecte o velho se você conecte o velho O que você quer fazer? O que você quer ver? O que você quer ver? Ou é um... Se não é um... O que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Aqui e aqui deve ser de 6,00m Então você não pode ajustar qualquer coisa para isso Você não pode ajustar nada Algumas vezes, muitas pessoas A gente vai colocar um outro Aqui, mas eu não recomendo Você colocar um outro, talvez não é muito leve O que acontece? O que você quer ver antes? Então isso vai mudar a parte da sua O que você quer ver? 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 Os dois colores de 3 colores Tem algumas pessoas que se usam, eles colocam o tienen usa Eles colocam o tipo de colores de colores de colores As vezes eles colocam o tipo de colores de colores Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você sabe que nós falamos sobre a torrent. A viper parece que pode ajustar de 15 a 20 grados. Pode ajustar? Tem a slot aqui, certo? Sim. Parece que... Eu pensei que pode ajustar a correntinha. Ok. Se for a correntinha, pode ajustar, certo? Sim. Normalmente, não pode ajustar. Esse viper, não é como um detector. Um detector, você pode ajustar a correntinha. Você pode ajustar a correntinha. Se você olhar o design do viper... Sim. E também, ele tem a correntinha. Agora, ele diz que pode ajustar a correntinha de 15 a 20 grados. Ele quer saber... ... dos padrões diferentes. Ok. Então você pode ajustar a correntinha. Você pode ajustar a correntinha de 15 a 20 grados. Se você quiser ajustar a correntinha de 15 a 20 grados. Se você quiser ajustar o 2 grados. Se você conseguir ajustar o 3 grados. Só que a correntinha de 15 a 21 grados. Então, se você mudar o ângulo, talvez o wall-out vai ser mais rápido. Então, sempre確保 que este lado é paralelo e installa. A slot aqui, abaixo da mesa. Installa,確保 que este lado é paralelo. Este ângulo vai ser o mesmo. Mas agora, o que é o canal? Deve ser direto. Prova Principal Silver Media. C ноi deGaLT, todos os bolscois, Ulri, com os bolscois. Mas vamos a pêtaer. Sobre virleral deGaFEMUR tipo 10-20 , E00letándole, a 용Indian usandokolorm colour. A disponibilidade em acion godless. Deixar com nisso não. Deixar com isto não vai ser mais comum. Deixar com a coisa clã, não vou deixar em saber no tipo, não vou deixar em saber como. Não vou deixar aqui, não vou deixar lá em saber mais. Ao que fizemos deixar com a cegura nao é, não vou deixar aqui. Não vou deixar aqui para o tempo a cegura nao. Verão o ponto não está? Deixar com eles deu uma coisa. meu filho não. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 20, 16, 17, 17, 19, 19, 20. Sim, se você quiser fazer o vídeo de teste, e uma câmera com a gente que tem visto com eu, falarei que você fica no objetivo para calar melhor. Ok. Ok, então você precisa ser claro, o objetivo é a limitação, para secar os materiais. Então você muda o âmbro dele ou o que? É ainda o objetivo. É o que estavam secar os materiais do vipers. Mas nós não sabemos Então, se você mudar o ângulo, se você mudar bem rápido ou não, sempre mantém o tempo para o urtino. Então, esse é o Wiper. Agora, a gente tem o Pitbull Pasterna. Ok, o Pitbull Pasterna, o objetivo é absorver o choque. Então tem umaضição ao cheio do dia Na operação ao dia ele vira Im videos do dia ele, com o gozo ao dia ele, Dao ele temggio incomoda por qualquer coisa No words Então quando você usa o pico, 確保 que a instalação é a mesma, como a foto aqui. Esse método 2003 é um especial para o spray washer. O material é diferente. Sim, 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 sim. OK. O 2003, o washer. O material é diferente. Não como o normal o washer. O material é diferente. Então, isso também tem que exaltar o shock. Temos que usar o original. O material é diferente. O spring washer é diferente. Segue o diagram. O spring washer é abacante. Então, depois de algum tempo, o titan, 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 se torne. Se torne, se torne. Se torne, se torne, se torne. Era, era o queirenando Mas eles usam o AirRange? A que eles usaram o AirRange? Vamos lá para o quinto mais, néo Tudo bem, tudo bem Ok, o que eles usam o AirRange O que eles fazem mais que isso O que ele precisa? que a pessoa pode saber mais痾 Então o custo de 3050 litros Então o custo é muito bom para o pulão Então... Como agora é o pulão? Não, não, não. Porque na verdade, na verdade, quando o pulão tem, quando o pulão tem, o pulão tem 200-25 litros Você tem um pulão para o pulão? Mas quando eu volvo para as aulas, eu ainda tenho esse tipo de 3D deuteronômio e eu ainda tenho a f alta do 3D deuteronômio. Sim, mas posso ter um pouco mais de um pouco mais um pouco? Quando eu falo sobre isso, eu falo lá 400 deuteronômio e eu ainda aindaOP 4D deuteronômio. Quando ele apenas faz os 3D deuteronômio e eu penso na fase 305 deuteronômio, eu Может ter um pouco mais de 0? não, não dá para sentido Depois do reino e pênecer depois descoberance depois está em finalizar já fiz aqui mew 240 é ponto com agora na hora não dá para esse tipo na hora que eleva quando eleva o reino quando eleva o reino eleva o sucesso é para você levar mas o restante é a o o o o o o o o o Se eu não posso usar o motor de energia do que ele não está com, mas não dá. Me dê-me uma forma de isso, quando você for usa o motor de energia, te você pode usar o motor de energia do motor de energia, e depois você pode usar o motor de energia de energia, mas se você pode usar o motor de energia de energia, Vídeo. 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 OK, vou ver a dinâmica. Vídeo. 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 Para a suéter, ela pode usar. Não que não. Se você não está em um. Vídeo. mas apenas um pouco mais quando a lock, um press, o top então apenas use o top wrench eles podem usar o top wrench mas não no ponto de vista como super é um olhar diferente então apenas se assustar e isso está certo, e só use o top wrench eles podem usar o top wrench quando a coragem eles no botão eles podem usar uma coragem e a coragem Ok. 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 Vamos. Vamos. Feet code on the biochip board, there is a dust seal. So make sure you click the dust seal because sometimes your feet accumulate in dust seal. So what happens is this feet accumulate, become flooded. There should be a tolerance between the feet code here and the dust seal. The gap should be around three meters. So if you have material on the feet code, on the dust seal, you can never clear it. What happens is that the parent will not include the feet code after some time the feet code will crash. Okay, again. Brand new feet code and a brand new machine. You should have about three mm gap for the dust seal, for the dust seal and the feet code. So after some time you have done a machine, a new machine, a old machine, material will be built up here. Yes. It will become harder. Yes. So harder, you must clean. Yes. If you never clean, what happens, close the timber, the material squash in between the dust seal and the feet code. Yes. So what happens is that machine shaking, vibration, vibration, your feet code will crack. If you have a Então, se isso, enquanto o mercado está impactando pelo Faircoil, ela ameaça ao lado de ferro de ferro. Então, se o caso dele, ele vai vir aqui no miúdo escuro. Então, se o Prime, nos caminhos do Faircoil. Nos ficções têm os caminhos, então ela vai vir com o Faircoil. Tem uma empresa que mais umあります A empresa que serveá um pouco de R$ 3,3 Ou seja, mais um pouco de R$ 3 Ou seja, mais um pouco de R$ 3 R$ 3 Algumas teres não. Algumas teres não W. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Mas assim nós vamos ficar nas unhaçadas onde nós vamos ficarmos, porque é que nós vamos ficarmos. À nós vamos ficarmos com a leitura, nós vamos fazer o leitura mesmo, nós vamos fazer o leitura. Você fica na neña falando, não é isso? Nós vamos ficarmos na neña, porque nós vamos ficarmos com as leitura. Mas vamos ver isso que nós vamos se cuidar. Desculpe no chão A gente vai pegar a unidade, a gente vai colocar o chão. Ok, ok. Ok, ok. Ok, esse é um processo de um cheio. Vocês já já não sabem. Quando eles abrir o chão, os carros vão abrir a chão, eles vão abrir o chão, depois o desfilexado vai. Eu vou levar o chão. Nós já sabemos que nós temos que no chão. Nós temos que enviar o chão, Agora shortly здесь tem uma foto de vergonha para vergon process e t?. D. tela om eu vou me word arrapeziar Cô Duas. No meu nomejam o Duas, o Duas correndo de... Agora eu vou ver se o lado da frente e do lado não tem. 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 Tem, tem. 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 Ele quer saber que tem o lado esquerdo e o lado esquerdo. Ele quer saber que normalmente os filhos de direto e o lado esquerdo. Como você quer dizer? Ele quer saber que tem o lado esquerdo e o lado esquerdo. Normalmente, quando a máquina de rodar, a velocidade de dois rodos é diferente. A esquerda vai sempre ser um pouco mais rápido, a esquerda vai ser um pouco mais rápido. Então, talvez a diferença é de 5% de diferença. Rulô bên trái, tốc độ nó sẽ thấp hơn, và sự khác nhau là 5%. Trái nó sẽ thấp hơn, trái chậm hơn bên trái, và sự khác nhau là 5%. Trái chậm hơn, eles perguntam por que está se estupendo. Mình tính xin ra, em chắc đến, em muốn hỏi em biết thôi. Trái chậm hơn nhé. Mình tính xin ra, tính xin ra, tính xin ra. Giai trái chậm hơn, tính xin ra, tính xin ra. Dei xin ra, tính xin ra. Não é 50% ou 50%, não. Por causa da rotação, talvez 60% vai para aqui, 30% vai para aqui. Ou 40% vai para o lado esquerdo. Então, quando material vai para aqui, esse rola, o lado lado, vai muito rápido. Então, material contato, contato, contato aqui, esse lado, vai tendo a mais... slight, slipping acion. Entendeu? Quer dizer, quando o distribuição do material, o dois rola não é o mesmo, certo? Sim. Então, o lado rola é 60, o lado rola é 40. Sim. E o lado rola é mais rápido, certo? Sim, mais rápido. Sim, mais rápido. Então, mais mais rápido durante a rotação. Então, quando o rola é mais rápido, o tração não é muito bom. Então, por isso, quando o rola é mais rápido, o que é mais rápido, o que é mais rápido. Então, o lado rola é mais rápido. Então, o trânsito não é muito bom, é por isso que você percebeu um descanso na velocidade aqui. Agora, vamos ao carregar a validation da Rulo do trânsito não é simmmencial. Nesse artang é simmmencial. É sim estadounidense. a que ele aumentará cada vez mais If ele aumentaráравl . E aparente seja um e tem um Конечно Então ele aumentará fieldéndose a quickura Está aumentará o mais de uma configuração é não benutún 10 em u nãoAr não e ele não não nós 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 P� Martial clay得ará perdeu cão ap milho de moitas durante e menos arrast ayuda abba работает toda y pobreza Não foi assim seria a briga e다 Então quase que todos os風is... Bên , papel é um boiteiro para fazer um boiteiro Talvez-se e depois da ignorante, recomendamos fob hotball para o arrastrar Com certeza que eu consigo ver o que é a curulô. Então, o sistema pode ajudar o novo novo, pode ajudar com isso. Ok, então, esse é o resultado. Esse é o dados que temos. Então, com a temperatura de temperatura, a velocidade é reduzida. Isso é o que nós chamamos de velocidade de velocidade. CPM, com essa função, você pode medir a velocidade e a velocidade. Então, quando a temperatura aumenta, significa que você tem melhor lubricação. A melhor lubricação significa que a temperatura não é tão boa. Por isso, quando você tem mais temperatura, a velocidade de velocidade começa a diminuir. E eventualmente, depois disso, você vai dormir. Ok? Você quer dizer que quando a temperatura, você pode ter mais temperatura? A máquina pode funcionar, certo? Ok, a temperatura mais alta. Quando a temperatura mais alta, a velocidade de velocidade vai diminuir. A velocidade de velocidade vai diminuir. A velocidade de velocidade vai diminuir, certo? Sim. Por isso? Por isso. Por isso. Então, você precisa de velocidade de velocidade, pode reduzir a velocidade. Quando você está dormida, a temperatura mais alta. Então, você pode ver que a temperatura é usurado. Aqui você pode ver que você está dormida. Aira de velocidade vai diminuir. Mas quando você coloca o que dá a forma de ter a forma de que você coloca o que ele se torna Porque se você coloca o que ele se torna, se torna o que ele se torna Então vamos lá, vamos lá. . 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 das sedia diferente cuidar é muito importante Para o diafim, perguntei que a espalha e o diafim é secundária. E para o diafim, perguntei que a espalha está se sentindo dentro do diafim. Este é o diafim que a espalha está se sentindo direto para o diafim. Para o diafim, perguntei que a espalha está se sentindo dentro do diafim. Cuối avec EET, colores é o... Cuối con la escala, tribalterollares normalmente se sentindo dentro do schauen. Cuối cùng, os ö karza está se sentindo dentro do deodorant e até os packages. Assim se sentindo dentro do형 e o alabon ven88 Neste ponto é o do 1 doμ cross rod�� measurement E até a branche também traz셀 a branche assim também Na branche inquisita Então, se o seu material não é seco, Esses são hios ao que acontece. Olha! Então quando você está clansando, você está sendo coladas no lado pão para cima e a qual o lado está aqui, quando você está puxando o lado pão do lado pão para o lado pão para o lado pão Se você quiser, não é? Não, não é? Se você quiser, o que acontece é que quando você clam, você traz a criação e tem um criação e você traz um criação e você está realmente empurrando a direção a direção então você está empurrando e flexindo então, eventualmente, a direção a direção se você não tem um criação aqui, não é? aqui, não é? normal é assim tudo se está bem não é? não é? você tem um criação e você vê aqui o que acontece é que o que acontece é que você só quando você faz um criação você põe o direção você diz que é o direção você põe o direção então, o que acontece é que você põe o direção e você põe o direção ok, quando você põe o direção e quando você põe o direção você põe o direção você põe o direção sempre está então, é کہ a direção e ser humano acesso à direção primeiro, a direção ah 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 a coste 00,00,00 irmã, oho nhanh aqui aqui a Na área de lata de couro. Na área de couro. Então... E como é... Se fossem para que 10i metros... Se fossem para que 12 metros... Se fossem para que 2 metros... ...se fossem para que... Ok. Todos nós tratamos de manhar que... Se fossem para que 11 metros, Se fossem para que 15 metros... Mas se você não cumprir de 12, você vai ter muito tempo, então é o que é? Ok, eu tenho uma pergunta. Ele disse... Por exemplo, normalmente o ângulo aqui, o dia aqui é 15 graus. Mas quando ele compra um dia novo, o ângulo aqui é 12 graus. O que acontece? Ok, eu vou ter uma pergunta. O que é o ângulo? Of course, há algum controle. Mas, digamos, se você comprar um dia novo, o ângulo aqui é 15 graus. 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 Ok, agora é 15 graus. Ok, agora é 15 graus. Quando você clame 15 graus, a graus vai ser mais alto. Ok. Quando você clame 10 graus, isso significa que esse graus é mais alto. Ok? O ângulo aqui é menor. Ok? Então, não importa. Porque, quando você clame, onde está sempre o ângulo. O ângulo aqui é 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 o ângulo. Porque é um ângulo aqui. O ângulo aqui é o ângulo. O ângulo aqui é o ângulo aqui é al economic, um ângulo aqui ó teleser. Nâiciosa 3 graus. EsasLEY 15 graus mexوق space é o ângulo aqui. O ângulo aqui é o ângulo aqui é o ângulo aqui é o ângulo aqui é o ângulo aqui. 甚麼 elevem bella em no acordo notável Blanc de 12 elevem Blanc de 12 eleve tuviuSpw dois, o que eu estou dizendo que agora, eu vou fazer a análise de dar de 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 dê então eu vou mostrar para quando euidos, eu vou fazer isso e aí que eu vou fazer duas horas, duas horas, três horas, cinco horas eu vou fazer uma quantificação e aparecem em primeiro vocês vão fazer duas horas e eu estou falando Cortador e senso Cortador e senso Mas quando você quer fazer um ponto de cima, você pode quebrar um ponto de cima de cima. Você pode ter um ponto de cima de cima e PV, você tem um ponto de cima de cima de cima a cima da lá. Então quando você se arraste um ponto de cima de cima de cima, você pode melhorar um ponto de cima que mais que mais que menos. Ele está se arrastando com mais e uma grande coisa. Mas ele vem chão muito mais e aí bora, ele quer consumir aqui Mas o importante é que tem que cuidar para mim Lás pra cá, o marketing também Então, oismo é que cuidar para 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 cuidar Esses são os que cuidar para cuidar para cuidar para cuidar para cuidar para cuidar para cuidar bom então E o Q-Lan é muito mais lento, mas o que é o Q-Lan. Se você não sabe, você não vai comprar o Q-Lan, você vai dar uma hora de ver. Ok, você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta? Can we have a 10 minutos de conversa? 10 minutos? Obrigado.